É uma meleta dentro do oco, aí, ó. Aí, ó, dentro do oco da tola, aí, ó. Dá um jeito de tirar ele aí, putuca lá que ele sai. Quase que a serra cortou ele. Aí, ó, 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 ó. É, putuca nele, ela quer sair. Aí, ó, 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 ó. Bora, ó, ó, ó. Aí, ó, ó. Ele vai correr lá pra dentro, vai, não?